Participe do grupo Toca do Tux no Telegram e receba os feeds do canal e do blog. Link na descrição. Beleza, cambada. Seguinte, hoje eu resolvi vir debater o assunto que teve no Canaltech referente a 5 dicas para quem está pensando em migrar para Linux. Na verdade, eu não queria nem fazer esse vídeo que não, tá galera? Tipo assim, esse artigo ficou bem ruim, mas eu estava planejando fazer sobre os BSDs, que eu vi um artigo que eu achei interessante debater o assunto. Mas estou devendo isso a vocês, que tem muita gente que me pediu, então eu resolvi vir debater aqui. Isso aqui faz parte da série A Pior História sobre Linux que eu já ouvi, tá? Porque o artigo, sinceramente, foi realmente bem ruim. Então assim, vou ler aqui e vou debater o assunto. Bom, de começo, já vim aqui dizendo que Linux é o sistema operacional de código aberto, que conta com diversas distribuições como Ubuntu, Mint, Fedora, Debian, entre outras. Aí afirmo o seguinte, a escolha por eles geralmente é feita para quem gosta de programar e desenvolver novas soluções. Olha, de cara, é isso que eu não aguento, assim, o pessoal fica vendo Linux em 2018 como se fosse Linux de 1993, 1994, onde você era um ambiente não só focado em desenvolvimento, mas era forte para quem gostava, quem gosta de desenvolver. Porque tudo era realmente feito muito manualmente ali, a coisa. Na verdade, aí inclui administradores de sistemas, né, não só desenvolvedores. Linux em 1991, sim. 1991, 1992 era para desenvolvedores, era para hackers. Até na própria casa do Linux diz isso, mas Linux em 2018, na verdade, muito antes disso, mais ou menos Linux em 2000, 2001, tinha coisas no Linux que eram muito mais fáceis de utilizar do que no próprio Windows. Eu já relatei isso, basta quem acompanhou a época do Corumim, viu isso, que basta você instalar o sistema operacional, era questão de 20 minutos que estava instalado, você já estava com todos os drives instalados, você já tinha o PDF, você já tinha o Firefox, você já tinha tudo, você não precisava fazer nada. Emuladores já estavam lá. Então, assim, essa galera que se diz da área de TI, desculpa, vocês estão... talvez vocês são de um ramo específico e estão querendo opinar onde não deve. dizer o Ubuntu, para quem quer programar, o foco principal dele não é esse. Olha, eu trabalhei em uma rede social aqui no Brasil, e os desenvolvedores dela utilizavam o Ubuntu, só que utilizavam o Mac OS também, e usavam o Mac OS para desenvolver. O Luiz Nair, do Projeto Titânio, usa o Mac OS para desenvolver. E o foco principal dele, inicial, de quem usa Mac, não é desenvolvimento. É um sistema operacional fácil de utilizar, olha, é tão fácil igual o Mac OS, realmente está difícil de existir. É focado em multimídia, mas ele tem uma switch de ferramentas ótima para desenvolvimento, e é por isso que eles usam o Mac OS. A mesma coisa acontece com o Ubuntu. O Ubuntu, na verdade, é para usuários finais, usuários domésticos, ele é muito bom nisso, mas ele tem uma gama de ferramentas tão grande que o pessoal escolhe ele para desenvolver. O próprio Rob Landley, do Projeto Toybox, ele usa o Ubuntu. Então, assim, existem distribuições que é para quem desenvolve, existem distribuições para quem faz segurança, para quem trabalha com servidores, existem distribuições para usuários finais. Não existe limite no Linux para isso, gente. Ele é um sistema operacional de propósito geral, tá bom? Deixa eu continuar aqui. Ah, é tá, eles dão cinco dicas. A primeira foi a de matar, né? Diz o seguinte, não instale Linux em um computador comprado recentemente. Por quê? Olha os argumentos que usam. Se você acabou de comprar um computador com o Windows e já está planejando instalar Linux nele, infelizmente é melhor você deixar essa ideia de lado. Como a maioria dos fabricantes não vendem PCs e notebooks preparados para receber Linux, ou seja, o sistema operacional pode acabar não funcionando. Há alguns anos a tática funcionava perfeitamente. Como é que a tática funcionava perfeitamente anos atrás e agora, que inclusive ele está muito melhor, não funciona? Mas vamos lá. Mas agora os computadores acabam sendo feitos para funcionar apenas da forma que saíram de fábrica. Qualquer computador, qualquer placa-mãe, qualquer chip é feito para funcionar do jeito que saíram de fábrica, né? O indicado então é adquirir um computador que tenha de três a cinco anos de uso, preferencialmente tenham sido configurados para receber um sistema operacional diferente. Ryzen foi lançado ano passado. O suporte dele vai até 2020. Quer dizer, eu vou ter que esperar mais dois anos depois, quer dizer, 2022, só para poder usar o Ryzen. Com base em que ela falou nisso? Olha, na verdade está mais fácil você montar uma máquina com o Ryzen e rodar Linux do que o Windows. Aí que entra o conflito, né? Porque aquele vacilão que fez o vídeo lá falando de Linux, um entendidor de Linux, né? Falou que o Ryzen funciona muito melhor no Linux do que no Windows. E ainda disse, mas só que só no Ryzen e mais nenhum outro processador no mercado. O cara acha que só existe a AMD e a Intel. Aí que entra o conflito entre Canaltech e esse vacilão que me deu a inspiração para essa série. Porque ele falou que o Linux funciona muito melhor do que o Windows no Ryzen. E eles falam agora que só daqui a cinco anos... Ah, estou falando de notebook... Meu, eu já tive três notebooks. Na verdade, dois notebooks e um netbook. Todos esses funcionaram bem. Apesar que o notebook era velho, o primeiro que eu arrumei, inclusive eu ressuscitei ele, o segundo não era tão velho. Aliás, muita gente que eu conheço que tem notebook novo e instala Linux e funciona bem. Porque chega a ser intrigante, né? Porque fala o seguinte, mas agora os computadores acabam sendo feitos para funcionar somente da forma como sai de fábrica. Logo em seguida, abaixo fala, o melhor ainda é comprar um computador que já acompanha em Linux. Ué, já sai de fábrica com Linux, então quer dizer que eles fazem computadores que já saem, quer dizer que tem suporte a Linux. Eu duvido que quem escreveu esse artigo já usou Linux. O bem da verdade é essa, eu duvido que já usou. Aí mostra aqui a lista de hardware certificado, tá. No segundo ponto fala o seguinte, evite software de terceiros. Usuários de Windows já estão acostumados a instalar programas de terceiros no computador, mas para quem usa Linux, isso não é tão simples assim. Basta pensar no quanto seria difícil para um desenvolvedor disponibilizar versões de um software para todas as distribuições Linux. Tá, vamos lá. Olha o vídeo resposta que eu dei sobre o Toybox. Eu baixei o binário. Aquele binário lá, você roda em qualquer distribuição. Isso, você vê vários programas assim, você simplesmente pega o binário, o mesmo binário que funciona e um funciona no outro. O mesmo código fonte que você compila para um, você compila para o outro. Inclusive, eu já rodei binário de .deb em uma distribuição Red Hat e vice-versa, .rp em uma distribuição Debian. Ah, mas aí você tem um alien, seja a forma que você quiser chamar, que converte isso. Não, não tô falando de alien não, gente. Tô falando eu mesmo extrair o pacote .deb, extrair o binário lá de dentro, jogar dentro de um diretório barrabinho, barro usr, barrabinho de uma distribuição Red Hat e rodar o programa. Normalmente, sem o menor problema. Galera, binários do Linux é tudo igual. O que muda é o empacotamento, que no empacotamento lá vai estar descrito dependências, onde cada arquivo vai, essas coisas. Só. Tá certo, o Linux até criticou isso, né? Porque você tem .deb, para o Debian, para o Ubuntu. Existe um .deb, vamos dizer assim, genérico. Vai funcionar tanto no Ubuntu, no Mint, no Debian. O Google Chrome é um exemplo disso, o Skype é um exemplo disso. Mas aí você tem, para versões diferentes, né? Para o Debian 8, para o Debian 9, para o próximo que vai vir, para o Ubuntu é a mesma coisa. .rpm para o Red Hat, .rpm para o Fedora, .rpm para o SUS. Isso é um trabalho mesmo. E é por isso que estão surgindo pacotes como o Snap, Flatpak, que solucionam isso. Mesmo que você roda em um, você roda em um dos outros, em versões diferentes. No Windows isso não fica muito longe não, tá, gente? Quando saiu o Windows 7, eu fui tentar instalar o Clã Win, não funcionava. Eu tive que esperar sair a nova versão do Clã Win, para conseguir rodar. Que rodava até o Vista. O Windows XP, o Windows Vista. No 7 já não rodava. Lançou a nova versão, já funcionava em todos. Tem os poréns também lá por baixo do Windows, tá, galera? Não é tão simples assim, não. Então, assim, não se torna difícil desenvolver para a Linux. A única coisa que vai ser difícil é um trabalhinho. É o empacotamento. Tá? Isso aí não é um problemão assim, não. Os binários são todos iguais. Continuando lá. Mas é claro que os programas comuns, como navegadores, já são desenvolvidos pensando no sistema operacional. Então não há risco de bugs. O que tem a ver o bugs com disponibilizar que eu não entendi em nada. Você pode até mesmo encontrar produtos semelhantes a todo o pacote Office feito especialmente para o pinguim. Deixa eu debater aqui. Software de terceiro, né? Tipo, parece que o rumo da conversa acabou mudando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Software de terceiro tem para Linux, ué. Firefox tem para Linux. Tem para MacOS, para Windows também. Google Chrome tem para Linux. Inclusive aqui no Software Booty, que é do Ubuntu Mate, está disponível também. Até o Flash, inclusive. Aí o que acontece? Aí começa todo mundo a falar. Ah, mas não tem Adobe Premiere para Linux. Como se todo usuário de Windows usasse Adobe Premiere, né? Sabe, sem uns argumentos fracos. Tudo bem, tem disponível para o sistema operacional, mas não é todo mundo que usa. Só que e a Adobe, se ela desenvolver para Linux? Qual vai ser o próximo argumento que eles vão utilizar? Aliás, Steam tem para Linux também. E tem muito jogo para Linux, hein? O LibreOffice não é do Linux. LibreOffice é da comunidade LibreOffice. Que, inclusive, é um fork do antigo OpenOffice.org. Que era desenvolvido pela Sun Microsystem. A mesma que faz a linguagem Java, o VirtualBox. E hoje pertence ao Oracle. MySQL também era dela. Hoje existe o MariaDB. Terceira parte, permita-se experimentar novas possibilidades. A experiência com Linux pode não ser tão impactante se os usuários de Windows continuarem com os mesmos hábitos praticados em um computador com Windows. A vantagem do sistema operacional de código aberto é explorar todas as possibilidades de conteúdo, aplicativos e recursos. Deixe o costume de lado e comece a explorar. Tudo bem, ela incentivou, mas vamos lá debater um negócio. Galera, a curva de aprendizado de Windows para uma distribuição Linux com um ambiente gráfico diferente não é tão difícil assim não. Tem um vídeo que eu mostrei aqui, que a galera lá na Austrália saíram na rua. Saíram falando assim, esse é o novo Windows. Ninguém percebeu que era o Linux. Esse é o Windows 7. Esse é o próximo. Ah, esse é o próximo? Eu ainda estou aprendendo Vista. Você vai tentar me confundir com algo novo. Sim, esse é o desktop default que nós temos lá. Sim? É bem legal, tem várias vendas, é sempre bom. Ah, eu vou olhar para todas as suas imagens e coisas. Oh, ótimo. Espera até que ela comece, aí vamos lá. Oh, uau. Tem os processos de palavra que sempre tem. Sim, não, isso parece ótimo. É um bom estilo. Sim, você toca uma nova música, tem a coisa que vem com a arte de álbum. Eu fui buscar uma caixa d'água de mil litros quando teve aquela crise hidrográfica aqui em São Paulo. Na loja que eu comprei, o pessoal estava usando o Fedora, eles nem sabiam que estavam usando o Fedora com o antigo Gnome. Tem uma loja de materiais esportivos no shopping do Tamboré, em que lá eles usam Linux e o pessoal nem sabe. Então assim, galera, tipo assim, esse negócio de falar de... Ah, se tornam hábitos difíceis, isso aí é balela. Porque assim, do Windows XP para o Windows Vista mudou para caramba, do Windows Vista para o 7 também mudou, do Windows 7 para o 8 mudou para caramba, do 8 para o 10 mudou para caramba. Ninguém reclamou. Agora, quando se trata de Linux, ai não, é difícil de usar. Office também é a mesma coisa. Os Office, se você for acompanhando o Office da Microsoft, muda para caramba. Ninguém reclama, né? Quarta parte, prefira programas criados especificamente para Linux. Por quê? Eu não posso usar de outros? Lógico que eu que posso. Google Chrome, por exemplo, não foi criado especificamente para Linux. O LibreOffice também não. Firefox também não. Eu uso. Não tem por que eu não usar. Tem gente que realmente até acabou fazendo isso, tá galera? Mas não tem que ser específico para Linux. Você está cometendo um erro. Você mesmo está se oprimindo de não ter novas experiências. Isso aí não é liberdade. Quinta parte, não espere muitas atualizações. Estamos acostumados a ver nossos programas preferidos receber atualizações constantes. Como por trás do Linux não há muita comercialização, alguns programas podem acabar ficando para trás quando o assunto é atualização. Olha, é mais fácil você receber atualização no Linux do que no Windows. Durante o processo que eu estava estudando isso aqui, para poder fazer esse vídeo e debater com vocês, eu fui lá e gravei até o Software Boutique. Eu abri no aplicando para poder receber atualizações e eu recebi um monte. No outro dia eu fui pelo terminal também, com duas experiências diferentes, mandei atualizar e receber atualizações também. Duas atualizações seguidas, de um dia para o outro. Eu não entendo de onde o pessoal tira que Linux não recebe atualizações. Os programas mesmo, o próprio Google Chrome recebe atualização com frequência na mesma velocidade que recebe para o Windows e recebe para o Linux. Firefox também. Na verdade ele vai para o Mac também. Então assim galera, eu achei esse artigo aqui bem fraco, bem ruim mesmo. Por partes eu não vou culpar quem escreveu esse artigo. Por quê? Tem essa galerinha GNU mesmo, que parece um grupo de nacionalistas, ultranacionalistas, que até criticou o Jonathan, porque o Jonathan falou que ele não é desenvolvedor, e que Linux não necessariamente é para quem é da área de TI, ou desenvolvedor. É tudo bem, cara, desenvolvedor também é da área de TI. Eu estou falando assim, analista de sistema e desenvolvedor. Criticaram o Jonathan por isso. Aí que tá. Do que adianta eu vir aqui criticar ela, se essa própria comunidade GNU, essas galerinhas de GNU, fazem esse tipo de comentário, são eles que propagam esse tipo de informação? Tem que partir de nós também, galera de Linux. Chamando a responsabilidade da galera que usa Linux, que gosta de Linux, e que quer propagar Linux. Só que agora eu vou chamar a atenção também do Canaltech. Canaltech, quando vocês forem escrever algum artigo, não só de Linux, chama quem entende do assunto. Porque isso aqui não é de quem entende o assunto. Ou então eu faço o seguinte, chama um cara de RH. Eu conheço um cara de RH que entende de Linux bem, viu? Eu indico isso pra você. Então assim, inclusive eu vou passar a bola da vez pra você, Hiker. Quem não conhece o canal Hiker Linux, vai lá e confere. Ah, ele é um profissional da área de TI. Não, ele é do Recursos Humanos, e usa Linux. Tô passando a bola da vez para o Anselmo Hiker, debater o assunto se ele ainda não debateu. Beleza? É isso aí, um abraço e... Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto